Xbox One ou PS4? Qual dos dois vale mais a pena hoje em dia? Hein? Hein? Alô, alô senhoras e senhores, colunária, e hoje eu tô aqui pra fazer um vlogzinho pra vocês. Faz tempo que eu não fazia vlog, né? Vocês reclamaram que eu não tava fazendo vídeo, agora tá essa semana toda eu tenho vídeo. Agora tem um vlogzinho. Muita gente tem me perguntado nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, até mesmo na rua. O pessoal me encontra na rua e pergunta, qual que é o melhor? Qual que tu acha que é o melhor? Xbox One ou PS4? Hoje eu tô aqui pra falar da minha opinião pessoal, vão deixar bem claro que é a minha opinião pessoal. O que eu acho sobre os consoles da nova geração? Tem os unboxes no canal, tá aí no canal. Pra quem não sabe, eu tô com o Xbox One desde janeiro, acho que meio de janeiro, começo de janeiro. E o PS4 me chegou faz uns quase três meses já. Eu já consegui conhecer bem o sistema dos dois aparelhos, jogar muita coisa dos dois aparelhos. Já deu pra ter uma base de quais são as grandes vantagens, os prós e os contras de cada um deles. E eu tenho alguns adendos a falar pra vocês a respeito deles. Então vamos lá. 3. Tensão Os jogos do PS4. A falta de jogos do PS4, tá bom. Tem, tem alguns. Quais são os grandes lançamentos que existem hoje? Hoje, vamos pensar assim, hoje. Eu não quero saber o que vai ser lançado em 2015, ou no final do ano, não. Hoje, qual que vale a pena? O que os jogos que tem? Basicamente, os grandes lançamentos de jogos do PS4, Killzone Shadow Fall e o Infamous Second Sum. O Infamous é um jogo insanamente bonito. Deixa bem claro, eu não joguei, vi muitos vídeos, li muito a respeito e me informei. Eu achei ele muito bonito e é o primeiro real lançamento grande pro PS4. Vale a pena jogar? Vale. O Infamous tá valendo muito. Killzone Shadow Fall é uma grande porcaria. Eu joguei o Killzone anterior. Produção, qual é o nome do Killzone anterior? Não sei. Essa minha produção é muito falha. É o Killzone, caralha. Não sei. Como é que é o nome do Killzone? Vai lá, produção, por favor. Produção, descobrir o nome do Killzone. Tá, produção. É um nome muito difícil. Killzone? Killzone 3. O que mais que tem de jogos do PS4 além do Killzone e do Infamous? Nada. Tem os multiplataformas, ok. Tem alguns multiplataformas que são melhores aproveitados, inclusive no PS4. O BF4 é bom. O Ghosts não vale a pena, não gasta o teu dinheiro. Nem na geração anterior. Tomb Raider. O que mais que tem? Tomb Raider. Tem... Tiff? 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 Tu falou Titanfall. Eu falei Tiff. A produção falou Titanfall. Eu falei Tiff. Minha produção não entende pôr, nenhum. Gente, ok. Eu falei Tiff. Prós do PS4. O que o PS4 tem com o Xbox? Não tem. Possibilidades de se instalar um HD externo. E aumentar o armazenamento. Muito útil nessa época onde os jogos tem de 20 a 40 GB. Isso é um prózinho muito maneiro. Gravação com mais de 15 minutos. Na última atualização 1.7 que saiu essa semana. Eles aumentaram o tempo que já era bom. De 15 minutos de gravação. Para mais de 15 minutos. Se eu não sei ao certo quanto é. Eu sei que tu pode extrapolar esse tempo. Isso é muito útil, cara. Principalmente pra quem não tem placa de captura. As placas de captura caríssimas aí. Quanto é que tá custando uma Elgato? Uma Vermídia Live Gamer? 500, 700, 1 pila. Economiza muito. Ajuda a criar novos youtubers. Venham para o meu mundo. A ferramenta de edição. Muito robusta. Quase completa. Falta alguns recursos como acelerar ou reverter. Fora isso eu testei. Funciona muito bem. Vale a pena utilizar para quebrar um galho. E o que que tu faz com essas tuas gravações? Tu gravou o teu gameplay. Como é que tu vai compartilhar ela? Tu pode fazer um upload direto para as redes sociais. Como o Facebook. Eu inclusive já fiz isso. Tem lá no meu aparte do Facebook. Alguns videozinhos, testes gravados diretamente com o PS4. E tu também tem a possibilidade de copiar ele para dentro de um pendrive. Excelente! Por que que o X-Man não fez isso, cara? Copia para dentro de um pendrive. Bota o notebook lá e faz a tua edição. Não fica preso o pá direto para uma rede social. Ou como é o SkyDrive no caso do Xbox One. Harder superior. Isso aí é muito relativo. A gente fala do hardware superior. Crítica especializada. Ah, porque o hardware do PS4 é 35% mais forte que o do X-Man. No final da geração a gente vai descobrir qual que tem um hardware realmente superior. E qual que foi melhor aproveitado pelas produtoras. Principalmente isso. Design do controle e do console. Puta que pariu. O Xbox parece um videocassete. A comparação foi inevitável. Todo mundo falou disso. Na verdade não parece nem um videocassete. Os videocassetes são mais bonitos que o Xbox One. E o controle também. O design do controle está excelente. Design, beleza. O PS4 hoje pode até ser um peso de papel. Mas é um peso de papel bonito pra caralho. Respeito para com os usuários que adquiriram títulos multiplataformas da geração anterior. Eu tô lendo. Sim, eu tô com uma colinha aqui embaixo. Pra quem não percebeu. Eu tô falando de Ghosts em BF4. Que eu adquiri por 10 dólares. Eu tinha os dois títulos para o PS3. Eu inseri um códigozinho lá. Uma baracutaia. E comprei eles no PS4 por apenas 10 dólares. 25 pila. O sol tá indo. O sol tá indo embora. A iluminação está indo embora. Eu preciso gravar isso rapidamente. Vamos lá então. Vamos falar dos contras do PS4 então agora. A dashboard confusa, inclusive inferior à do PS3. A dashboard, pra quem não sabe, quando tu liga o aparelho, tá lá aquele menu onde tu mexe. É mal feita, mal projetada. Ela é confusa. Eu até hoje eu ainda me perco ali às vezes, cara. Não é intuitivo. Não é uma coisa que tu pega na mão e tu sabe o que fazer. Tu tem que meio que pesquisar pra te entender a dashboard do PS4. Isso é um conto. Falta de títulos em 2014, caralho. Porra, fora o Infamous Second Son e o Zone Shadow Fall. Hoje, na gravação deste vlog, dia 24 do 5. Não temos títulos, além de alguns, multiplataforma meia boca pra se jogar no PS4. Vai vir alguma coisa pra 2014? Vai. Mas os grandes títulos só vêm mesmo em 2015. Mas isso também não é um conto dos dois consoles. Porque o Xbox não sofre o mesmo problema. Preço. Bom, como é que eu vou falar do preço do PS4? Do Brasil. Eu não vou falar disso. Eu não vou falar disso. Eu não vou falar disso. Tanto que vocês podem adquirir o PS4 fora do Brasil ou até mesmo do Brasil por preços muito melhores. Mas, inclusive, eu vou deixar aqui o recado pra vocês. Quem quiser comprar o PS4, não deixa de conferir aqui na descrição o link da Renata Lidiane, a minha parceira e grande amiga. Beijo, Renata. Ela mora lá nos Estados Unidos e ela envia pra cá a precinho camarada. O meu veio de lá, lindamente. Todo mundo que compra com ela, volta a comprar com ela de novo. Porque ela realmente cumpre com os negócios dela. Então, tu quer comprar o PS4? Já fiz jabazinha aqui. Vem o negocinho da Renata Lidiane lá. Último conto do PS4. Obrigatoriedade da PSN Plus pra você jogar online. Porra, no PS3 não tinha isso, né, gurizada? O PS3 tu chegava ali, botava teu joguinho e saia jogando. Tô obrigado a pagar uma merreca lá, anual, pra te poder jogar. Ok, a PSN Plus te traz um monte de vantagem. Jogozinho de grátis aqui, uma coisinha ali. Mas, pra mim, é um contra, porque foi um retrocesso em relação ao PS3. Vamos falar sobre o Xbox One agora. O que eu acho sobre o Xbox One? Jogos. Ryze. Basicamente, o Ryze é uma demo tecnológica pra mostrar o poderio gráfico do Xbox One. A jogabilidade é datada, é travada, o jogo é repetitivo, a história é meia boca e não existe um fator replay. Forza 5. Não joguei. Mas, segundo os meus grandes amigos, do Gero, é o pior da franquia. Poucos carros, poucas pistas, muito conteúdo por DLC, bons gráficos, mas nada inovador. Dead Rising 3. Esse eu joguei, esse eu virei. Eu acho que ele é o primeiro game a realmente mostrar o real potencial, o real poder da nova geração. São centenas de zumbis na tela, tudo fluindo lindamente. É o melhor jogo da franquia. Pra quem jogou o 2, porra, o jogo evoluiu profundamente. O jogo tá muito gostoso de se jogar. Titanfall. O que falar desse jogo que eu conheço pra caralho e considero mais ainda? O maior exclusivo da geração até o momento. É o jogo que fez vender novos consoles. Quando eu falo assim, é o jogo que fez vender consoles. Não vem aqui no Brasil. Tu fala lá fora, né? Europa, na semana de lançamento do Titanfall, inclusive nas próximas semanas, ele fez o console ultrapassar em vendas o próprio PS4. Se eu não me engano, o PS4 tá com 7 milhões de consoles vendidos. E o Xbox One tem 5 milhões de consoles enviados às lojas. Beijo, Marques. Viu no teu blog, no teu vídeo isso aí. Mas... O que eu tava falando? O Titanfall. Ah, é! Eu acho que Titanfall é a jogabilidade nova geração. Os FPS estavam de um jeito que não dava mais, não tinha mais como funcionar. Estava sempre naquela mesma lenga-lenga. BF e COD é a mesma merda. Então, Titanfall chegou como o primeiro título a revolucionar a jogabilidade dos FPS. Kinect. Porque a gente vai falar dos jogos de Kinect. Kinect Sports e Just Dance. Mas... Não joguei. Mas são jogos criados pra unir a família em volta do console. É pra te juntar a tua avó, a tua mãe, teu sobrinho, teu filho. Juntar todo mundo em volta ali. E vão se divertir em jogar esses jogos aí. Esse sol tá indo embora. O sol está indo embora. Bora. 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 Tá bom, mano. Bom, vamos falar dos prós Xbox One. O que eu achei que é interessante no Xbox One? Bom, vamos começar com a parada que todo mundo já deve ter comentado. Vocês já devem ter lido por aí. O console pode permanecer ligado por 10 anos. 10 anos. Tu liga, bota em fio o negócio. A tomada. Esquece, meu nome. Ele tem um sistema... Ele tem dois sistemas de proteção. Na verdade, ele tem uma ventoinha que aumenta a velocidade, né? Lógico, varia conforme o aquecimento. Ela vai aumentando a velocidade e fica barulhando. Chegou a um ponto que ela não vai aumentar mais. Vai estar barulhando. Tá calor, teu negócio vai ligar lá há 3 meses. Lá tá esquentando. O que o console vai fazer? O que vai acontecer com essa porra? Ele vai automaticamente diminuir o clock do processador. E vai fazer com que diminua a temperatura. Eles projetaram essa parada pra te enfiar na tomada e não desligar mais. Tanto é que o Xbox One não é apenas um console de jogos. É uma central de multimídia completa. O que é isso aí? O que é uma central de multimídia completa? Quer dizer que tu enfia tua TV ali. Tu liga tua TV a cabo. Tu vai assistir o teu YouTube por aí. Tu vai ver o teu Netflix. Eles realmente investiram nesse negócio de central multimídia. É bom demais. No momento que tu aprende a utilizar o negócio. Tanto que o meu Xbox One fica ligado o tempo todo. Ele fica ligado 24 horas, basicamente. Ele controla a minha própria TV. Então, no momento que eu ligo a TV, já ligo o X1. Já tá tudo funcionando ali. Recursos inovadores do Kinect. Porra, não tem como a gente não falar que o Kinect 2.0, que é esse Kinect do Xbox One. É tudo que eles prometeram pro Kinect original. O Kinect 360. Nossa, o sol tá aí. Já foi o sol. Meu Deus do céu. Tá ficando sem luz. Produção. Produção. Produção, ilumina. Ilumina pra nós. Ilumina. Vou deixar. Obrigado, produção. Produção 2. Acende a luz aqui de fora. Produção. Produção 2. Acende a luz aqui de fora. Os recursos inovadores do Kinect realmente funcionam. Tu pode controlar qualquer ação no teu Xbox One, apenas por comando de voz. Inclusive, eu e a produção, eu estava na semana passada fazendo alguma coisa lá em casa. Eu tava sentado na mesa, lembra? Tava sentado na mesa. E nós controlávamos lá, pausa, volta, faz isso, faz aquilo. Porra, é muito cômodo. Tu não faz ideia como é cômodo. Aí tu vai dizer assim, porra, colômbio aqui, não pode pegar o controle, pegar o portal, controle. Pode. Mas é muito melhor tu não ter que pegar o bagulho. Ah, é um adendo. Foi anunciado recentemente uma nova versão. Do Xbox One, sem o Kinect, pelo mesmo valor do PS4. Lá fora, né? Ele vai custar 100 dólares a menos e vai se igualar ao preço do PS4, finalmente. Quer dizer o quê? A Microsoft abandonou o Kinect agora? Agora o Kinect, foda-se o Kinect? Não, não vai. Não vai abandonar o Kinect. Não vai abandonar o suporte do Kinect. Pra quem não sabe, o Kinect utiliza cerca de 10% do poder computacional do Xbox One. Pelo que tá sendo prometido, que agora o Kinect não vem mais acoplado no console, que os novos consoles possam ser vendidos sem o Kinect, esses 10% vai ser revertido pra poderio computacional que possa ser utilizado pelos desenvolvedores. Continuando os prós do Xbox One, catálogo de jogos superior ao PS4 em quantidade. Vamos deixar claro, quantidade. Tem muito mais joguinho. Tem um monte de joguinho de 360 que tá sendo portado pro Xbox One. O Xbox One já estreou com um monte de joguinho. Muitos multiplataformas, sim. Outro pró bem vantajoso do meu querido Xbox One é a possibilidade de se utilizar a câmera do Kinect e o headset incluso no Kinect, ou o headsetzinho, aquele paralelo pra te falar com as pessoas. Tu tem a possibilidade de utilizar esse hardware pra te fazer um gameplay comentado em cima da gravação que tu já fez, da gravação da tua gameplay. Isso é um recurso subutilizado principalmente pela limitação de 5 minutos do Xbox One. Pra quem não sabe, a gravação do Xbox One é de apenas 5 minutos. Muito inferior aos 15 minutos pra mais do PS4. Vamos agora falar da parte ruim, a parte que vocês não gostam. Foca aí, caralha. Que é o Alins. Alins. Contras. Falta do suporte ao One Guide no Brasil. O One Guide é um dos recursos que foram alardeados no anúncio do console que era sobre o controle da tua TV a cabo. Se o Xbox One é uma central multimídia, faz todo sentido que tu controle a tua TV a cabo diretamente pelo console. Funciona já nos Estados Unidos, funciona maravilhosamente. E aqui, falta um acordo entre as empresas de TV a cabo. Foca! 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 A Microsoft pra fazer se adequar ali. Falta o outro merreca. Hoje não funciona. É um contra. O controle do Xbox One tá no contra. Sim. Por quê? Ele é superior ao 360? É. É superior ao 360. Mas ele é muito inferior ao do PS4. E tem a grande desvantagem, o grande problema, que é um retrocesso que ainda usa pilhas. Pilhas! Tu acredita? Pilhas! Aliens. Recursos de gravação de partidas inferiores e até mesmo dispensáveis. Quem quer gravar 5 minutos nessa porra? 5 minutos? Tu vai gravar o que com 5 minutos? Eu sou a Kéfera agora? Vou virar a Kéfera. Fazer gameplay de 5 minutos. Design tijolão. Puta que espariu, né cara? Não tinha o que fazer o design que criou essa porra desse negócio, rapá. HD interno muito pequeno. 500 GB. Principalmente com jogos ocupando mais de 40 GB. E não existe a possibilidade de tu colocar um HD externo. Impossibilidade de atualizar alguns jogos da geração anterior no Brasil. PS4, tu pega o teu BF4 e o teu código, estes lá? Pega um códigozinho nele, que nem eu fiz há um tempo atrás. E segue lá e paga 10 dólares. Já no Brasil não funciona esse recurso para o Xbox One. Semelhanças entre os dois consoles. Obrigatoriedade de instalação de todos os jogos no HD. Puta que pariu. Vai tomar no cu. Agora tu te obriga a instalar todo jogo. Todo jogo que tu compra. Todo jogo que um colega teu vai te visitar, vai levar o jogo que tu tem que instalar no HD. Eu entendo. A estrutura computacional dos consoles da nova geração. Basicamente é um computador. São computadores. Por que que não faz que nem na geração anterior que tu instalava parte, parte necessária para fazer rodar. E a outra parte rodava direto do disco. Ambos contra com recurso de gravação. Que como eu falei agora há pouco para vocês, muito superior no PS4. Transmissão de live stream via Twitch, direto dos consoles. Eu já experimentei as duas. São muito boas, ambos funcionam muito bem. Hardware e memória. Muito similar nos dois consoles. 8 GB de memória, um hardware parecido. Dizem que é superior no PS4. Vamos ver como é que se concretizar isso aí com o tempo. Ok. Esses são os dados, esses são os fatos. Agora vamos para a conclusão. Eu estou jogando muito mais, eu estou utilizando muito mais como aparelho multimídia o Xbox One do que o PS4. Se eu recomendo o Xbox One ao PS4, não sei. Sinceramente eu não sei. Isso vai muito da opinião de cada um. Eu nunca fui fanboy de marca, eu sempre fui jogador. Eu sempre adquiri os consoles é pelos jogos, é pela brincadeira. Mas como não tem jogo ainda no início da exageração. Vocês viram, eu falei sobre jogos ali no início. O que eu digo para vocês é. A minha resposta clássica para o Xbox 360 e para o PS3 é a mesma que eu vou dar para vocês agora. Qual é o melhor? Aquele que tu tiver mais amigos. Sim, exatamente. Compra aquele que tu tiver mais amigos. Tu tem mais amigos na PSN? Vai de PS4. Tu tem mais amigos na live? Vai de Xbox One. Tu vai te divertir igual. Como eu disse, ambos têm os recursos multimídia muito mais focados no Xbox One. Ambos têm jogos multiplataforma. Porque exclusivo está ruim para os ambos os lados. Vamos esperar que 2015 nos agracie com jogos muito melhores. Com maior quantidade de jogos. Porque está complicado mesmo isso aqui. Eu peço desculpas para vocês pela qualidade do vlog. Foi um vlog meio assim, esquematização. Eu não estou em casa. Não tenho como mostrar os consoles para vocês. Se vocês quiserem, de repente eu faço uma comparação visual mostrando. Se bem que não tem porquê, cara. A gente bate papo aqui é o mesmo. Desculpa pela iluminação ruim que começou de dia e terminou de noite. Era para ser 10 minutos de vlog. Acho que já faz mais de meia hora que eu estou gravando essa porra. Vou levar duas horas para editar essa merda. Mas não tem problema. Vocês merecem. Tá? Basicamente é isso. Minhas conclusões pessoais. O PS4 hoje é um grande peso de papel. E o Xbox One dá para ver Netflix. Tá? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem, sabe o que fazer. Não sabe o que fazer? Então eu já vou dizer para vocês. Deixa aquele joinha. Faz aquela... O que foi, produção? Nada, produção. Encheu o saco de atrapalhar. Lá, o Kaká. Lá no fundo, bem de cantinho, é a produção 2. Ó, produção 2 se sumindo. Aqui está a produção 1. Todo mundo manda beijo. Todo mundo manda abraço. Se você gostar, deixa aquele joinha, aquele favorito. Tá? Beijo do Colômbio. Tudo de bom? Ah, vamos deixar uma dentro aqui, ó. Isso aqui, ó. Foi a produção que fez. Não é minha culpa. Não gostou? Reclamo com a produção. Bye. Esse foi o Sexy. Esse foi o Sexy. E aí, o Sexy. E aí, o Sexy. E aí, o Sexy.